Esse é o Ocaps, e nós vamos falar mais uma vez do absurdo imposto que o governo quer cobrar nas compras que o pessoal faz nas lojistas lá na Shopee, na Shine, na AliExpress, na Wish e outras desse tipo. Por quê? Porque agora estão começando a sair as informações sobre como vai ser isso, e vai ser muito pior do que você está pensando. Não é apenas esse imposto, vai significar também a diminuição do número de empresas que vendem para o Brasil. Isso vai ajudar o pessoal da Riachuelo, Magazine Luiza, Lojas Havan, está todo mundo sorrindo daqui até aqui, porque vão faturar muito mais. Lógico, e quem vai se fuder vai ser só você. Olha só o que vai acontecer aqui. Essa notícia foi sugerida por Dic e o Vigarista, parece que ninguém sugeriu essa notícia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu não vou repetir aqui, eu já chorei pra caramba, já reclamei pra cacete, porque é um absurdo que o governo Lula está fazendo. Quem compra comprinha, blusinha, shortinho, coisa pequena na Shopee, não é rico, não é gente rica que faz isso. Aí o governo, por conta de arrecadação, quer justamente taxar esse pessoal. Aí vem com um papo de que não que é pra ajudar a indústria nacional. Cara, se é pra ajudar o comércio nacional, ajudar as lojas nacionais, diminui o imposto nacional, cara. Por que precisa aumentar o imposto do outro? Se é pra ajudar e diminui o nacional, porra, não tem lógica isso, né? Mas aí você sabe, pelo menos essa matéria aqui do G1 é honesta. Ela fala o seguinte, não, o governo tem que arrecadar mais. Mas o Lula quer torrar muito dinheiro, ele quer empregar muito amiguinho dele do PT no governo. É muita boquinha pro pessoal do PT, cara, ele precisa arrecadar muito dinheiro. Então ele tem que aumentar, não tem jeito, né? Mas é pior do que isso. Olha só o que eles estão querendo fazer. O governo prevê multa e espécie de canal verde para varejistas asiáticas. O que significa isso? Primeiro, multa. Ou seja, se você subfaturar o valor, e isso aqui é um ponto muito importante, o que é subfaturar o valor? Uma loja vende pra você uma blusa por um valor X. Quando que esse valor é subfaturado? Porque, na verdade, o fiscal da Receita pode olhar pra aquilo ali e falar não, tá subfaturado isso daqui, isso aqui vale 10 mil reais, não vale só 50 dólares, não, não sei o que lá. Quem é que vai dizer? Qual que é o valor de uma coisa, né? O parasita estatal adora esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele define qual é o valor. Como é que você sabe qual é o valor? Não, mas a loja lá tá vendendo baratinho mesmo. Não, não interessa, mas essa blusa vale mais, essa calça aqui vale mais, esse calção vale mais, essa chuteira vale mais. Não interessa, é o funcionário que decide. E quando o funcionário decidir que o seu produto tá subfaturado, porque, né, sabe como é que é? Tá precisando arrecadar mais, tem que pagar mais dinheiro pro Lula, aí ele vai cobrar mais 50% de multa. E não é só isso, ele vai criar esse tal de canal verde. O que é canal verde? Canal verde é o seguinte, as empresas não vão poder mais vender pro Brasil diretamente, vão ter que se cadastrar no site da Receita pra poder vender as coisas para o Brasil. É isso daí, o Brasil tá querendo diminuir a quantidade de empresas que pode vender aqui pro Brasil. Sabe o que acontece quando você diminui a oferta? Quando tem menos gente vendendo pro mercado? Exato, o preço sobe. É sempre isso que acontece todas as vezes, né? Mas aí você pode falar, não, mas peraí, você tá falando que ele tem que fazer um cadastro? Ok, a Shine vai ter lá um cara pra fazer um cadastro da Shine. A Shopee vai ter lá um cara pra fazer o cadastro da Shopee, né? É tranquilo, pô, normal, só fazer um cadastro. Eles falam aqui, é só responder 37 questões. Caramba, que questionário é esse que eles estão planejando fazer, né? O problema é que se você sabe como é que funciona a Shopee, a Shine e coisa e tal, não é essa empresa que vende pra você. Você já deve ter percebido isso, né? É igual o Mercado Livre aqui no Brasil. Você entra, você escolhe o produto, você compra. Quem tá te vendendo é uma outra empresa que tá te vendendo. No Mercado Livre, ele faz só a intermediação. É a mesma coisa que faz a Shine, a Shopee, o AliExpress, todas elas. O AliExpress em si, ele não vende nada pra ninguém. Ele só faz a intermediação entre você e uma empresa lá da China. Adivinha o que vai acontecer? Essa empresa lá da China, cada uma dessas empresas, porque são milhares de empresinhas que vendem via Shopee, Shine, AliExpress e coisa e tal, cada uma dessas empresas vai ter que entrar numa página do governo brasileiro, vai ter que preencher um formulário e coisa e tal, talvez pagar um suborno pra um parasita público brasileiro, porque, né, não sei se vai ter isso, mas não é incomum, não é impossível de acontecer. Então, assim, repara, aí o que vai acontecer com isso? Muitas vão fazer isso? Muitas vão fazer isso, é verdade. Porque, né, vendem muito pro Brasil e vão acabar fazendo. Mas muitas também vão falar assim, quer saber do negócio, o Brasil não é tão importante assim, eu não vendo tanto assim pro Brasil? Deixa pra lá, foda-se, né? E daí o que vai acontecer com você, consumidor brasileiro? Você não vai conseguir comprar mais dessas empresas, ou se comprar dessas empresas, o produto vai demorar pra caramba pra chegar no Brasil. Olha a merda. Por que tudo isso? Por que essa dor de cabeça danada? Só porque o Lula quer empregar um monte de gente do PT, quer botar um monte de boquinha pra funcionário público do PT, pra sindicalista do PT, pra esse pessoal todo agregado do PT, e lógico, alguém tem que pagar essa coisa toda, quem vai pagar é você, através dessas coisas, as comprinhas suas da Shopee e da Shine, que nem vai ficar mais tão interessante assim. Porque isso é outra coisa. No momento que tiver imposto em tudo, os preços dessas lojinhas não vão ser mais tão interessantes quanto são hoje, né? Hoje é interessante. Com esse aumento de imposto, não vai ser mais tão interessante assim. Melhor simplesmente ficar sem comprar, porque a verdade é essa, né? Tipicamente, esses produtos que o pessoal compra na Shopee, na Shine, não é nada que a pessoa precise comprar. Ela compra porque tá com preço baratinho, é uma coisa bacaninha, bonitinha, você vai lá e compra. Mas se tá caro agora, não vale mais a pena comprar, né? Ou seja, estão matando esse comércio. E é aquilo que eu falo pra vocês. Gente, as pessoas costumam subestimar comércio. Achar que não. Ah, e comércio não gera valor nenhum. A pessoa fica só comprando e vendendo com lucro. Não. O comércio é o que gera valor no final... É isso que gera valor, no final das contas, numa sociedade. São as pessoas comprando e vendendo coisas. É isso que aquece a economia. O resto todo é acessório. Até porque, mesmo que você produza um troço muito maravilhoso, você seja capaz de produzir um produto lindíssimo, se você não vender pra ninguém, que valor que isso tem pra você? Não tem valor nenhum. Então, no final das contas, comércio é o que importa no final das contas, né? Enfim, olha só a loucura que eles estão querendo. Eles estão querendo imposto de 60%, além do imposto de importação de 60%, que vai ser cobrado antes. Então, quando você entrar no site da Shopee, lá, pelo que eles estão querendo fazer aqui, você já vai ter que pagar o imposto de 60% antes de encomendar a sua encomenda lá da China. Além disso, se eles acharem que o preço está errado, que o valor que está ali está errado, ainda vão tacar mais 50% a título de multa. E lembra, isso é puramente subjetivo. O mané da receita lá, o funcionário público da receita, que detalhe, detalhe, muitas vezes tem prêmio de produção, se ele conseguir gerar muita multa, ele ganha um prêmio de produtividade dele na receita, isso existe, sim. Não sei se está acontecendo nesse momento, mas que existe, isso existe. Tem um monte de fiscal de prefeitura por aí que ganha prêmio se multar mais gente. Aí o fiscal que ganha prêmio se multar mais gente vai ter que julgar se alguma mercadoria está com um valor errado ou não. Um absurdo completo. É lógico que ele vai achar que está tudo errado. É lógico que ele vai achar que tem um monte de coisa com preço abaixo do que deveria ser. E aqui, a equipe econômica resolveu fechar o cerco com as varejistas asiáticas como forma de conseguir aumentar a arrecadação. Pelo menos estão sendo honestos. Pelo menos aqui no G1 estão falando a verdade. É isso aí. O governo Lula quer arrecadar dinheiro. Ele quer roubar o seu dinheiro para dar para os amiguinhos dele. Ele botou um monte de analfabeto na Apex Brasil, na Petrobras, no BNDES, um monte de gente que não sabe fazer o serviço e agora tem que receber salário. Esse pessoal todo tem que receber salário. E não é salariozinho não, meu amigo. É 65 mil reais para lá, 100 mil reais para lá, 200 mil reais para não sei aonde. É salário bom, é salário gordo para o pessoal ficar rico, fazer a vida. O Lula sabe que ele não se reelege mais. Ele quer fazer a vida dos amiguinhos tudo nesses quatro anos. E aí está roubando você para ajudar os amiguinhos dele. A expectativa com a medida é que o governo consiga arrecadar pelo menos 8 bilhões de reais. Eu acho muito pouco provável que consiga. Porque aquilo que eu falei, mesmo que eles façam essas coisas todas aqui, o que o pessoal vai fazer? Quando você vê que a comprinha da Shopee ficou muito cara, você simplesmente não vai comprar. Para que você vai comprar essas quinquilharia de Shopee se ficou cara, né? Mas o pior é isso. Olha só o que eu estou dizendo aqui. O arcabouço prevê um total de... Eles vão ter que arrumar um jeito de roubar você e mais 150 bilhões de reais. Vão caçar um jeito de incluir imposto. E lembra, sempre quem paga imposto é o consumidor, não é a empresa. O governo pode botar o imposto na empresa. O que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que repassar para o produto. Quem consome o produto é que vai pagar esse imposto. Então esses 150 bilhões aqui, que é para ajudar o pessoal do PT a ter um emprego na Babesco, ganhar dinheiro para cair, aquele monte de analfabeto sindicalista do PT ter emprego bom, vai ter que sair do seu bolso no final das contas. No final das contas é você que vai pagar, né? Então, aí eles falam aqui, é o pleito das varejistas brasileiras que estão tudo fodidas. Por quê? Porque é um monte de merda que faz exatamente a mesma coisa. Compra as coisas lá na China e quer vender aqui. Aí não quer que você compre direto na China, quer que compre através deles, para eles lucrarem dinheiro e você ficar pagando uma fortuna de imposto agregado nisso daí. Ah, mas as varejistas pagam muito imposto. É verdade, elas pagam. Então, por que não diminuem o imposto delas? Por que elas estão querendo aumentar o imposto dos outros? Querendo foder os outros? Que coisa de invejoso é esse? Eu, sinceramente, eu não compro mais nada no Brasil de grande varejista. Americanas, Magazine Luiza, Submarino, essas porra toda aí, Reachuelo, não compro mais nada. Fico com roupa velha, se for o caso, mas não compro delas mais. Absurdo esse tipo de coisa. Enfim, é isso que está acontecendo. Aí você pode perguntar assim, ah, mas e nos outros países? Como é que funciona? Aí ontem o Felipe Neto já foi fazer mais fake news, falando que não, que em todos os países do mundo tem isso. Estados Unidos cobre imposto de importação. não, fake news do Felipe Neto. Nos Estados Unidos, o limite é 800 dólares. 800, aqui ó, a gente está falando de um limite de 50 dólares aqui no Brasil. Lá é 800 dólares, você pode importar sem pagar imposto de importação. E detalhe, e detalhe, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, não importa se é pessoa física ou se é empresa comprando. Qualquer um pode ter isenção até 800 dólares. Na verdade, pessoas jurídicas têm isenção até 2.500 dólares. Tem mais isenção que pessoa física. Na América Latina, o Chile é quem tem o menor limite, 30 dólares. É Chile, os países todos da América Latina normalmente é entre 50 e 100 dólares, e no Chile é menos, é 30 dólares, na Argentina é zero. A Argentina, fodida do jeito que está, governo socialista há muito tempo, não pode importar nada. e detalhe, em todos os países da América Latina, quem compra precisa ser pessoa física. Essa regra absurda de que quem vende tem que ser pessoa física é uma invenção da receita que não existe nem no Brasil. Porque se você ler a lei, a lei é clara, é só o destinatário, é só quem compra que precisa ser pessoa física. A portaria do Ministério da Fazenda que não tem valor de lei e, portanto, não pode ser aplicado em questão tributária, é que fala que tem que ser tanto o destinatário quanto o remetente. Ou seja, tanto quem compra como quem vende tem que ser pessoa física. Então, não, esquece isso. No mundo inteiro você tem isenções muito maiores que no Brasil e para pessoa física. Só que no Brasil, agora, com o Lula, porque ele precisa arrecadar, precisa de dinheiro, precisa pagar as boquinhas do pessoal do PT toda. Meu amigo, você acha que o Felipe Neto não está ganhando nada para fazer essa propaganda para o governo aí? O pessoal estava falando que o governo está acionando a rede de influencers deles para defender a taxação. Esse pessoal está ganhando dinheiro, meu amigo. E esse dinheiro está vindo de onde? Está vindo da arrecadação do governo, meu amigo. É você que está pagando essa porcaria. E aqui, a Shine, já deixou claro, a Shopee, a AliExpress, que quem paga imposto é o cliente. Isso é uma verdade absoluta, já falei para vocês. Empresa nenhuma paga imposto nenhum. Todo imposto é pago pelo consumidor final. Ah, vamos aumentar imposto sobre os bancos, porque os bancos lucram muito. O que o banco vai fazer? Vai pegar aquela taxa da sua conta, a manutenção da sua conta, vai aumentar. Você vai pagar mais caro. É você que vai pagar esse imposto no final das contas. Não existe imposto bom. Todo imposto ferra o consumidor final, ferra o povo. E, bom, só para terminar esse vídeo aqui, tem um abaixo-assinado pedindo, falando aqui, impedir que o governo federal tribute todas as encomendas internacionais e fala aqui sobre o... Dá a explicação toda aqui. Eu já falei sobre isso tudo, que a lei fala que é só o destinatário que é a pessoa física, não tem nada de exigir que o remetente, quem mandou a encomenda seja a pessoa física. Não existe isso. É só essa portaria do Ministério da Fazenda que inventou esse troço e se está contra a lei, não vale. Enfim, e aqui está falando sobre o contrabando digital, o lucro dos empresários. O que o pessoal quer é dar dinheiro para empresário na internet. Magazine Luiza, Loja Van, não sei o que lá, um monte de empresa que faz exatamente isso. Compre as coisas na China e quer vender para você aqui. Quer que você compre deles pagando caro e não quer que você compre direto da China. Por quê? Porque são os filhos da puta. Eu nunca mais compro coisa de varejista no Brasil. Nunca mais. eu passo fome se for o caso. Enfim, aqui a informação toda se você achar pertinente eu vou deixar o link abaixo assinado na descrição do vídeo para você assinar também. Está aqui um pouco antes de 50 mil. Deixa eu ver como é que está agora. Porque, ó, já passou de 50 mil. Já está em 50.354. Já está aumentando rápido aqui. Não deixa de assinar lá, não. Não é que o Lula vá se comercer com isso aqui, mas pelo menos a gente mostra. E tem um monte de gente que está insatisfeita com essa merda que esse idiota, corrupto, velho está fazendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.